A escola estadual Cícero Barreto possui 3.010 eleitores aptos a votar. Esses eleitores estão distribuídos em 11 zonas eleitorais. Para sabermos um pouquinho sobre como está o andamento do processo eleitoral, da votação, vamos conversar agora com o seu Cláudio. O seu Cláudio, que é do grupo preferencial, e a gente quer saber, seu Cláudio, o que você achou dessa mudança de horário, em que os idosos têm preferência para votar das 7 às 10? Eu não tenho obrigação de vir votar, porém é direito que eu não deixo de lado. Eu tenho mais de 80 anos, não tenho mais obrigação de votar. Foi tudo bem normal, já participei de umas 10 ou 15 eleições, nada demais, nem se lá tem aqui. E em relação ao coronavírus, as medidas de proteção, de segurança, o senhor se sentiu seguro para votar? Perfeitamente, inclusive agora há pouco está o pessoal do Brigado Militar aqui, está tudo tranquilo, eleição perfeita. As normas sanitárias estão sendo cumpridas, uso de álcool gel, os eleitores todos usando máscara? É, tudo bem, é como se a gente fosse no mercado, tem que ter de máscara, lá no local tem, por exemplo, tem que ter cuidado todos, tem o álcool gel, canetas também, está perfeito, tudo numa boa. Obrigada, seu Cláudio. Lembrando que o horário preferencial se encerrou às 10 da manhã, mas isso não quer dizer que os eleitores idosos não possam continuar votando. Todos podem votar até às 17 horas, horário que está previsto para o encerramento das eleições. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara nas eleições 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho